Hoje eu vou te mostrar um método pra você ganhar dinheiro assistindo vídeos. Exatamente, vídeos igual esse aqui que você tá assistindo, você vai ser remunerado. Cara, é muito simples, muito fácil e detalhe, essa plataforma ela vai pagar direto aí na sua conta, é muito fácil também e você pode usar o seu computador ou o seu celular. Uma coisa mega importante é que essa plataforma ela é nova e tá fechando grandes parcerias. Eu não tenho dúvida que essa plataforma vai ser uma das maiores daqui a um tempo e é claro, quem chega primeiro sempre ganha mais dinheiro. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo do jeito simples e fácil, o jeitinho aqui da Play Negócios. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Bradó, que quase sem voz aqui. Eu realmente tô gravando muito vídeo, mas estamos aqui, tá pessoal? Então faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e claro, todos os comentários, os melhores comentários aqui de baixo, a gente sempre seleciona dois comentários e manda aí, ó, cinquentão no Pix, cinquenta pra cada um, beleza? Então capricha no seu comentário. Detalhe, tem que basicamente compartilhar com alguém também no WhatsApp esse vídeo aqui, tá? Pra nossa família crescer cada vez mais, beleza? Beleza? Sabendo disso é o seguinte, essa plataforma que eu vou mostrar pra vocês hoje é uma plataforma americana, ela é nova, tá? É uma plataforma que ela tá com dezenas de parcerias, vocês vão ver isso tudo lá. Tem muita parceria, ela tá crescendo muito de uma forma violenta, por quê? É muito simples, então é muito fácil pra... É você que quer começar a ganhar, pra você ganhar dinheiro dentro dessa plataforma. Então, consequentemente, eu tenho certeza que você vai ter resultado que você vai querer indicar pra outras pessoas também, tá? Não é obrigado, você, se você quiser, você pode ganhar e usar como você bem entender. Mas, sem mais delongas, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra tela do meu computador que eu vou te mostrar o passo a passo pra você começar a colocar dinheiro no seu bolso. Beleza, pessoal? Já estamos aqui na tela do meu computador e aqui a gente já tá dentro da plataforma. Ah, lembrando, tá? Existe um bônus que você recebe inicialmente quando você faz o cadastro da plataforma, só que aí você precisa ter um link específico. Então, eu vou deixar esse link no primeiro comentário fixado, tá? O link desse site aqui. Bom, o nome dessa empresa é ADS Repay, tá? É uma plataforma muito boa e eu vou mostrar aqui desde o começo. Lembrando, ela faz várias coisas, mas o meu objetivo é ensinar você a ganhar dinheiro assistindo vídeos. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, você precisa colocar o seu e-mail aqui. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar bradoctest.com.com. Beleza? Aqui é um username. O que que é isso? Isso é basicamente um código que só você tem, tá? Um nickname. Por exemplo, eu uso bradoc, tá? Porque poucos lugares vai ter bradoc. Ou Samuel Bradoc. Você pode colocar o que você bem entender. É um código seu, um username que você vai usar pra acessar o seu site. Outra coisa importante. No password, que é basicamente a sua senha, você vai precisar colocar pelo menos números e algum caractere especial. O que que é caractere especial, Samuel? Um arroba, uma hashtag, alguma coisa do tipo, tá? E uma letra maiúscula pra ficar com segurança. Beleza? E aqui já vai aparecer aqui também o código opcional se você clicar pelo meu link pra receber o bônus. Depois você vai clicar aqui que confirma os termos. Que você não é um robô e só dá o Start Now. Assim que você der o Start Now, vai lá pro seu e-mail. Eu estou usando aqui o e-mail da Gmail só pra simular aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona. Mas no e-mail aqui, você vai clicar e vai confirmar aqui o seu e-mail, tá? Senão não vai conseguir logar a sua conta. Então você precisa confirmar exatamente dessa forma aqui. Confirmou, você pode logar a sua conta normalmente. Aí é só você vir aqui, ó, em Seguin. Vou colocar aqui, vou entrar com a minha conta. Beleza? Pra mostrar pra vocês. Vou clicar que eu não sou um robô. E login. Prontinho. Eu já vou logar aqui na minha conta. E aqui, cara, vocês vão ver. Olha, dá uma olhada nisso. Lembra que eu falei que esse site tá crescendo de forma absurda? Olha a quantidade de parceria que esse site tem, tá? Inclusive, eu acho que eu vou fazer mais de um vídeo sobre esse site. Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Porque tem muita possibilidade pra você fazer dinheiro aqui dentro. É que a grande maioria das pessoas não entendem e não sabem como fazer. Então eu tô querendo fazer um vídeo completão. Tipo, mostrando passo a passo pra cada possibilidade que você tem aqui. Se vocês quiserem um vídeo onde... Eu vou mostrar primeiro de ganhar vídeos, de ganhar assistindo vídeos hoje. Mas se vocês quiserem outros vídeos mostrando outras estratégias, comenta aqui também que eu gravo pra vocês. Tá? Mas vamos lá. Ó, dá uma olhada. Cara, tem a Lottie Abler aqui. Tem a Adgate. Que a Adgate a gente usa muito. Tem a Monleaks também, que é muito boa. Tem a BitLabs, que é muito fácil, cara. Muito fácil. Mas o meu objetivo aqui é que você consiga ganhar dinheiro assistindo vídeos. Então se você descer aqui, ó. Se você vir aqui, na hora que você cair no seu painel. Você vai descer aqui, tá? E eu vou te mostrar como é que você vai sacar também. E aqui você tem Rewards Vídeos, tá? Se você traduzir pra português, você vai ver que vai aparecer Vídeos Premiados. Ok? Mas eu vou deixar aqui em inglês pra facilitar. Existem essas três opções. Essa opção aqui, ó. A Adgate. Essa opção é uma opção no qual vai depender do país ou da localização no país. Tá? Pra você conseguir. Essa aqui e essa são as melhores. Eu vou clicar nessa Lottie Vídeos aqui, ó. E vou mostrar pra vocês. Tá? Essa aqui, assim que você clicar nessa conta, vai abrir aqui esse navegador. E o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Em Seag Up. E aqui você vai criar uma conta. Detalhe. Aqui, eu super recomendo que você utilize a mesma conta que você usou pra fazer o cadastro na ADS Repay. Tá? A mesma conta. Por quê? Vai facilitar muito lá na frente. Então o que que você vai fazer? Você vai colocar aqui o seu e-mail. Tá? Vai colocar aqui, ó. Vamos lá. BradocTeste.gmail. E vai colocar a sua senha duas vezes e confirmar aqui os termos. Tá? Também vai pedir pra você confirmar aqui no seu, na sua caixa de entrada, no seu e-mail. Feito isso, você vai logar aqui na sua conta. Deixa eu logar aqui na minha. Tá? Você vai logar na sua conta. Deixa eu logar aqui. E assim que você logar na sua conta, vai aparecer dessa forma aqui, ó. Olha que legal. Então, são duas plataformas paralelas. Tá? Cara, sabe qual que é o mais incrível? Essa plataforma aqui, ó. Também dá pra você ganhar uma boa grana. Só que eu não sei se eu vou conseguir falar tudo nesse vídeo. Ele vai ficar muito grande se eu explicar. Mas dá pra você ganhar uma boa grana. Mas coloca aqui nos comentários se vocês querem começar a ganhar com outras possibilidades. Que eu gravo mais vídeos sobre essa plataforma pra vocês. Eu fiquei bem empolgado quando eu vi essa plataforma. O que que acontece? Você vai vir aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Reading TV. Ok? Aqui é muito simples. Quando você der um play aqui, vai aparecer uma propaganda. Eu vou deixar só um pedacinho. Mas vou pedir aqui pro editor cortar. Porque senão eu tomo copyright, tá? Eu vou clicar aqui só pra mostrar pra vocês. Ele vai carregar. E ele vai abrir só um pedacinho aqui, ó. Já apareceu aqui o sistema de anúncio. E ele aparece só um pedacinho. Vou deixar só um pedacinho. Porque senão eu vou tomar copyright. Aí eu me prejudico. Mas vai aparecer a propaganda. Você assiste a propaganda até o final. Inclusive, se você traduzir aqui pra português, ó. Já ganhei, ó. Já ganhei, ponto. Apareceu a propaganda, tá? Como vocês podem... É, na verdade eu acho que vocês não viram. Porque eu pedi pro editor cortar. Mas vai... Se eu clicar aqui de novo, ele vai aparecer outra propaganda. Vou clicar aqui pra mostrar pra vocês. Pois bem, eu tive que cortar aqui, pessoal. Eu tive que pedir pro editor pra cortar. Porque senão eu tomo copyright. Aparece a propaganda de outra empresa, tá? Mas é só você dar o play aqui e não tem problema nenhum. Até fiquei assustado porque qualquer trechinho pode me prejudicar. Mas se você traduzir aqui pra português, vai aparecer aqui, ó. Pressione o botão pra reproduzir. Exatamente esse. Clique no anúncio e assista todo o anúncio para receber sua recompensa. Simples assim. Assistiu? Todas as vezes que você assistiu, você vai ganhando pontos. Tá vendo aqui em cima que eu tenho um ponto? Olha que legal. Toda vez que você assistir, você pode resgatar os seus pontos pra cá. E quando você for resgatar, você automaticamente precisa ter 10 pontos no mínimo pra sacar, tá? Então, cara, assisti dois anúncios, bati aqui um ponto. Dependendo do vídeo, você ganha 0.25 ou mais, tá? Assistir, vou resgatar em pontos, escolho ADS Repay. Quando eu selecionar o saque, já vem na hora pra cá pros meus pontos. Beleza? Muito simples. Sabe qual que é o legal? Você pode ganhar de várias formas. Várias formas. Essa aqui é só uma. Eu vou até clicar nessa aqui, ó, só pra mostrar pra você. Por quê? Se vocês quiserem ganhar, cara, isso aqui é um mundo de possibilidades. Mas antes de eu explicar isso pra você, volta aqui comigo. O negócio é o seguinte. Muita gente me pergunta, antes de eu te mostrar esse detalhe, se é possível viver da internet? Se é possível ganhar dinheiro com a internet? A resposta é sim. Inclusive, eu mesmo desenvolvi uma metodologia no qual você pode ganhar no piloto automático. Uma metodologia que eu uso todos os dias. Você simplesmente vai precisar configurar e começa a receber todos os dias. E é muito rápido o resultado. Sabe qual que é o mais incrível? Você também pode começar do absoluto zero. E, cara, ó, detalhe. Você não precisa indicar, você não precisa vender, você não precisa responder pesquisas. Nada do tipo. É simplesmente uma metodologia nova, porém, não é possível ter acesso pra todo mundo. Aqui no canal é mais de um milhão de pessoas. Se você quer garantir sua vaga e começar a ganhar dinheiro, detalhe, tem alunos que já estão ganhando grana. Se você clicar aqui no primeiro link da descrição, vai ter todas as instruções explicando todos os detalhes, inclusive até resultados e resultados de aluno, tirando um, dois, três salários mínimos por mês no piloto automático. Clica aí, aproveita que ainda tem vaga, tá? Eu não sei em quanto tempo vai durar as vagas, mas se tiver aparecendo o vídeo disponível, ainda tem vaga pra você. Beleza? Bom, voltando pra cá, clica aí no primeiro link e aproveita e eu te vejo do outro lado lá no Granaturno. Bom, sabendo disso, pessoal, isso aqui também é mais uma opção, mas eu vou mostrar isso pra vocês num outro vídeo. Por que, Samuel? Porque essa opção aqui, dá pra você ganhar dinheiro tanto assistindo vídeos, tá vendo aqui? Talks, comedy, se eu traduzir aqui, vai estar conversas, documentários pessoais, músicas de comida, cara, tem várias outras coisas, porém, porém, comida não tem disponível ainda, porém, tem uma outra possibilidade aqui. Você pode ganhar dinheiro upando os seus vídeos. Sabe essas redes sociais de vídeos rápidos? Você pode upar esses vídeos pra cá e ganhar uma boa grana. Isso que é muito bacana, tá? Assistir vídeos e adicionar vídeos. Mas pra explicar tudo isso, cara, faz o seguinte, comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de explicar e gravar um vídeo específico pra vocês, tá? Tem várias outras aqui, dá pra você até assistir palestra, cara, olha que legal. É muito, 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 muito bacana essa opção. Mas eu falo isso num outro vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês, que é claro, mais uma possibilidade pra você ganhar dinheiro antes de eu te mostrar como que você vai sacar. Você pode ganhar dinheiro em referências. Se você vir aqui, ó, em referências, você vai ver que você vai ter um código específico, tá? Esse aqui, por exemplo, é o meu código, que você ganha pontos. Todas as pessoas que você indicar, aqui eles mostram, ó, Todas as pessoas que você, ó, convide seus amigos para participar, você receberá 5% dos ganhos dos seus referidos e 2% dos ganhos dos seus indicados, tá? Ou seja, todas as pessoas que você chamar, você ganha 5% de todos os ganhos que ela teve. E se ela chamar outra pessoa, você ainda ganha mais 2%, tá? Ganha mais pontos e, claro, ganhei pontos, Samuel. O que eu vou fazer? Você vai sacar. Só que, Samuel, eu não sei indicar, eu não gosto de indicar, eu não... Cara, faz o seguinte, eu já sei que, talvez, indicar pra você seja um processo mais difícil. Então eu fiz um outro vídeo completasso, mostrando passo a passo, pra você nem precisar aparecer e ter milhares de indicados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui também. Você vai conseguir milhares de indicados e vai ganhar uma boa grana só com as indicações, beleza? E esse vídeo, ele não tá disponível aqui no YouTube. Ele é privado e você vai poder ter acesso. Só clicar aí nesse link e aproveitar, fechou? Bom, agora eu já te mostrei como é que você pode ganhar, como que você pode potencializar. Samuel, como que resgata? Você vai vir aqui em resgatar, logo embaixo de referência, tá? E aqui você vai clicar aqui em PayPal. Você pode escolher BitPay, você pode escolher outras, tá? Amazon, tá? Se você quiser comprar alguma coisa na Amazon. Mas vamos aqui em PayPal, porque em PayPal é muito mais fácil pra você sacar em dinheiro, tá? Então você precisa ter aqui a sua conta carteira no PayPal. Não sei criar conta no PayPal. Mano, é muito simples. Você vai entrar aqui no paypal.com.br, clicar aqui em Contra Grátis e criei sua conta grátis. Fazer todo o passo a passo, mandar toda a documentação. Isso aqui é um banco, isso aqui é seguro, tá? E você vai conseguir fazer a sua conta. Se você tiver dificuldade, comenta aqui também que eu te ajudo. Fechou? Sabendo disso, Samuel, consegui lá. Quanto que eu preciso pra ganhar? 125 pontos, você já ganha 1 dólar. Se a gente entrar aqui agora e ver o preço do dólar, tá dando exatamente 5 reais e 39 centavos. Se você acumular 500 pontos, 5 dólar. Vamos supor que você faça aí. Vai, pô, mil pontos. Não é difícil fazer mil pontos. Mil pontos, você vai ganhar aí, ó, 53 reais, cara. Todo dia, 53 reais por dia. Deixa eu abrir aqui até a calculadora e vou mostrar pra vocês. Vamos supor que você ganhe só 53 reais e 91 centavos. Vezes 30, dá uma olhada. 1.600 reais por mês, simplesmente assistindo vídeo. Cara, coisa que não leva meia hora, uma hora do seu dia. Dá sim pra você ganhar uma boa grana extra. Dá sim pra você fatorar ainda mais com o Grana Turbo, que eu deixo aqui a opção abaixo. Tem várias possibilidades. Talvez esse vídeo aqui vai abrir as portas pra você, tá? Então aproveita, clica no primeiro comentário fixado pra ter acesso a essa plataforma. Ou no primeiro link pra ter acesso ao Grana Turbo. E é claro, aqui do lado, ó. Voltando aqui pra mim. Daqui do lado vai aparecer mais duas possibilidades pra você ganhar dinheiro com o seu celular. Exatamente isso. Clica nesses vídeos aí também e aproveita. Um grande abraço e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Valeu! Tamo junto. Clica aí. Tchau, tchau. E aí Tchau.